E finalmente aqui, a nossa primeira dungeon, nossa primeira tumba, cripta, mas antes de entrar aqui galera, eu vou procurar um pouco mais de luz, que eu quero mostrar uma surpresa que eu preparei para vocês, vamos pegar um ângulo de câmera aqui, ali ó, tá bom. Essa paisagem linda dos caras atrás, beleza, olha o que eu vou fazer com a magia da edição, prepare-se para a surpresa, um, dois, três e, tadaaa, olha aí, que legal, é a minha Tomb Raider Meretrix, a ancestral da Lara Croft, Lara Croft teve uma ancestral que não foi catalogada pelos anais da história, chamada Meretrix, e eu estou aqui com a minha caçadora de tumbas, a Tomb Raider, que irá detonar as tumbas de Skyrim em uma nova série no meu canal, sim, Nesse detonado, toda vez que eu estiver aqui numa tumba, a minha Meretrix irá vestir a sua roupa de Tomb Raider, irá explorar a tumba, então será uma nova série no meu canal, chamada Tomb Raider em Skyrim, Muito legal, gostaram da ideia aí? Eu vou detonar todas as tumbas criptas e dungeons de Skyrim com a minha Tomb Raider Meretrix, vestida apropriadamente, até mudar o cabelo dela para preto, E, muito legal, eu podia ter feito um rosto parecido com a Lara Croft, mas eu gostei bastante aí, e essa era a surpresa, galera, a nova série aí que eu vou postar, eu estou pensando em colocar esse primeiro vídeo dessa série Tomb Raider em Skyrim no meu canal 4Gameshow, não tenho certeza ainda, Apenas para avisar a galera que ainda não está assistindo os vídeos aqui no 4MMO Show, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E ela fica mais badass ainda, quer ver como? Vou fazer uma coisa aqui para vocês, olha isso aqui, uma máscara ninja, ela vai de máscara ninja e tudo, olha que maneiro, Quer ver, ó, esse mod que coloca as roupas de Tomb Raider, ele tem uma coisa muito legal, olha esse aqui, ó, ela é de biquíni, olha que fantástico, Meu Deus do céu, que espetáculo, hein? Fala sério, e por último, deixa eu mostrar aqui, tem um outro item aqui que eu acho muito legal, ó, Que é esse cloak aqui, ó, que às vezes eu vou usar, às vezes não, porque eu gosto de ver as curvas dela, então ela correndo de costas não dá para ver a bundinha, Mas fica badass, não fica badass? Vou colocar aqui a máscara, a roupa, junto do cloak, e temos aí a minha Tomb Raider Meretrix, Para detonar as tumbas de Skyrim, é isso aí galera, essa era a novidade, eu espero que vocês tenham gostado aí, desta ideia, beleza? Deixe a avaliação no vídeo, gostaram do vídeo, deem like, não me esqueçam, se você não é inscrito no canal, assinem o canal, por favor, ok? Para novos vídeos, me sigam no Twitter e Facebook para ficar ligados nas novidades, e se não gostou do vídeo, pode dar negativo, por favor, clique no negativo, E o importante é que vocês avalhem o vídeo, muito grato pela audiência, espero que vocês tenham se divertido e se informado, Beijo a todos, e que a força esteja com vocês, valeu! Lembrando que você pode comprar na MMO Saber Force Games, com bom desconto, usando o cupom GAMER, Cartões Lives, Microsoft Points, cartões PSN, jogos, keys, game cards e acessórios, tudo com ótimo preço em um só lugar. I love this job!